Meio e meia 74 E número 15, ok Levou, parabéns Agora vamos continuando A mesma cartela, continuação Próximo número É o número Números 60, 60 Vamos conferir, Deudo Número, número 10, ok 22, ok 60, ok Demais, daqui a pouquinho tem Demi Lopes Amanhã tem Tati, Marreto e Pander Dia 2 tem show da Lander Vai Dia 2 tem show da Lander Vai Dia 2 tem show da Lander Vai O que é tanto te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu vejo a vestibola A foda na saudade do que eu sei Vou beijar nesse copa, na santa garrafa Sou então é companheira nesse risco a faca E pra ser normal, eu tô na cara das traças Paldir o sentimento que me cansa Vou beijar nesse copa, na santa garrafa Sou então é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô na cara das traças Paldir o sentimento que me cansa Vou beijar nesse copa, na santa garrafa Meu amor, meu carinho, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor... Coração e até sempre A pluma na saudade do meu desejo Ovejando esse pau Pelação das garrafas Solidão é companhia Nesse sapata E quando cê não volta Eu tô marcado as traças Maldito sentimento Que nunca se agrava Ovejando esse pau Pelação das garrafas Solidão é companhia Nesse sapata E quando cê não volta Eu tô marcado as traças Maldito sentimento Que nunca se agrava Ovejando esse pau A pluma na saudade do meu desejo Eu tô marcado as traças Ovejando esse pau Tentando apagar Pelação das garrafas Pelação das garrafas A falta de você Bebida meu amor Pelação das garrafas Tentando apagar Pelação das garrafas Pelação das garrafas Pelação das garrafas E mancha as minhas mãos, ela não vai ter medo de amar Manda lá atrás, pra que te abraça É isso que eu falo com o seu autor Mas você sabe que você é o amor Só falo isso na mão do mal que ele cresceu Na dor que eu vou fazer propaganda de você E se eu não tenho medo de te perder o amor É o amor, é o amor Na dor que eu vou fazer propaganda de você E se eu não tenho medo de te perder o amor É o amor, é minha culpa o mesmo que me arrasou É o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor Só falo isso na mão do mal que ele cresceu Na dor que eu vou fazer propaganda de você E se eu não tenho medo de te perder o amor É o amor, 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 é o amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor Não sabe, já dei prova em forma de dormir Quem olha pra mim não deu vontade Vontade só na hora de fazer E daí começou a me desculpa E você sabe que é essa festa E você tá virando a pequena na rua E aí, sabe por quê? Eu não te lago Você tá jazando exatamente o meu dançado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te lago Você faz gostar do atleta e o meu dançado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com safadeza Vai me beijar Pede um plástico A gente vai nocer Comigo, sente, sente Vai me beijar Pede um plástico A gente vai nocer no quarto In O que eu ia me beijar? E eu não te lago A CIDADE NO BRASIL Vai me beijar, é que eu faço, a gente tá no seu lado Vai me beijar, é que eu faço, a gente tá no seu lado Se eu tô falando isso e que eu quero ou com isso, quero ir assim uma noite de desejo Já tava até aqui, eu não pensei a mentira no seu leite, mas ainda não sou o melhor do que E se eu te envergar, me escuro a mente, aí vai conversar Vou cá que eu vou, não tô perto nem lembra Prometo que você vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você faz dentro da cidade A noite toda só Me dá um negócio só de imaginar Você faz dentro da cidade A noite toda, a noite que faz Você faz dentro da cidade Você faz dentro da cidade Você faz dentro da cidade Está no seu leite, eu gostei Você faz dentro da cidade Você faz dentro da mamãe Pare com cincoAS Me dá um negócio só de判斥i Eu sei que eu quero tomar, não se quero, mas não é um desejo É qualquer que eu não posso te dar um presente Mas eu não sei, não é um beijo, que gente Tem que tentar que o seu amante aí vai compensar Boca com boca, não, não pede nem demora pra chegar É um momento que isso é uma questão E não é graça, só de imaginar Você fazendo assim cada dia A noite toda, o sangue me dá um negócio Só de imaginar você fazendo assim cada dia A noite toda, toda, a noite Agora! A noite toda, Maria aí, que eu pedi a filha dela em namoro? Hã? Ou tem alguma aí que quer ser? Não! Já tem a minha namorada, mas pode ser a do meu... Do meu parceiro, Dudu! Tá larga aqui o boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar... Eu quero ouvir, Pedrão! Eu quero ouvir, Pedrão! Eu quero ouvir, Pedrão! Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de... Eu só tenho essa hoje De camisa larga, vou lá pra trás Vem na hora, só no final do show Só tenho essa No final eu tô, não é bom? Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava, mas não Mas hoje eu não vou aceitar... Eu quero ouvir, Pedrão! Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo do céu Que Deus me torne, eu não paro, preciso Comigo a senhora! Dona Maria Essa menina é um desejo do céu Eu quero ouvir, oh 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 Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo do céu Que Deus pintou e jogou fora o pensamento De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já ganhei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu Novo Desce, hoje eu vou Estou na sua paz Desce, hoje eu ganho a alma Estou na sua paz Desce, hoje eu vou Estou na sua paz